O anúncio do novo elenco foi feito em casa no próprio centro de treinamento do Baraunas. Tem técnico novo no comando. Aliás, essa não é bem a frase certa. Na verdade, o técnico que somou no título de campeão potiguar para o Baraunas em 2006, Paulo Moroni, está de volta e chega com uma grande responsabilidade. Afinal, a fase não vem sendo nada boa. Mas a ordem para o time é brigar pelo título estadual. E então, Paulo Moroni, o que é preciso fazer para o Baraunas ganhar destaque e conquistar o título de melhor do estado? O que a gente faz nessas realidades de equipes menores e de interior é ver o planejamento que a diretoria pode proporcionar e procurar contratar bem jogadores com qualidade, com preço razoável. O técnico ainda falou sobre a apresentação do elenco tricolor, mas nada de nomes por enquanto. De casa, nove jogadores já estão confirmados. Contratamos mais, acho que sete, seis ou sete já fechados, mas não chegaram ainda. E ainda tem mais cinco jogadores que a gente está conversando, que deve ser para até o final da semana já acertar. Na nova fase do Baraunas, o nome do goleiro Érico se confirma. Cheio de esperança, ele acredita que dessa vez vai ser possível ser campeão. Pensar no futuro, trabalhar bastante, firme e forte, começando uma boa pré-temporada para que a gente possa conquistar nossas metas e objetivos que vão ser traçados dentro do clube. Esperança parece que é o que não falta aos jogadores do Baraunas, principalmente no nome de Paulo Moroni. Já era uma expectativa, né? Um treinador vencedor já teve um bom trabalho aqui em 2006, conseguiu o título. E a gente espera aí desenvolver um bom trabalho nessa temporada e, consequentemente, brigar pelo título. E ele, o que será que pensa disso tudo? Só perguntando para ver. Eu sempre esperei um retorno ao Baraunas numa condição favorável, né? E hoje eu vim, até convidei o Isaías num momento bem delicado, num momento bem abaixo daquilo que a gente se esperava pelo Baraunas. Então, a gente está aí como sacrifício. Vai procurar fazer o melhor, já que a gente teve a mística de ser vencedor aqui. A gente espera poder ajudar o Baraunas novamente a chegar no lugar que merece. Durante esta semana, os jogadores vão passar por exames médicos e também por avaliação física. Eles vão estar em confinamento aqui no centro de treinamento comparado apenas para o Natal e o Ano Novo.